Os Mestres da Lei, Capítulo 1 Havia uma jovem chamada Tereza, ela estudava e trabalhava, estudava psicologia e trabalhava em um caixa de supermercado. Ela trabalhava para pagar faculdade. No trabalho ela estava passando compras no caixa, ela fez isso por oito horas. Olá, senhora. Disse Tereza de uma forma simpática e educada. A cliente disse. Olá, quanto custa essas uvas? Tereza respondeu. Custa seis reais. Por fora Tereza estava aparentando estar bem, porém ela estava muito ansiosa por dentro, querendo voltar para casa. Seu trabalho consumia todo o seu precioso tempo e quando não estava no trabalho estava estudando. Horas se passaram e ela saiu do trabalho. Quando estava voltando para casa, viu um monge budista, Tereza achou diferente suas vestes laranja. O monge era.